O fim de semana de carnaval em Blumenau foi marcado por mais um homicídio. Pois é, foi o décimo do ano na cidade e um acerto de contas pode ter motivado o crime. Juan Carlos Machado, de 27 anos, foi morto com golpes de faca e teve ainda traumatismo crâniano. O corpo dele foi encontrado nesta rua, no bairro Garcia, em Blumenau. A divisão de homicídios da Polícia Civil deve começar a ouvir nesta semana amigos e familiares da vítima para poder traçar uma linha de investigação. Mas como o Juan deixou o presídio de Rio do Sul no início deste mês, onde cumpria pena por furto e tráfico de entorpecentes, os policiais acreditam que pode ter ocorrido aqui um acerto de contas. Câmeras de segurança da região também devem ajudar a polícia na elucidação do caso. Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado. Com a morte de Juan, sobe para 10 o número de homicídios registrados neste ano em Blumenau.